Bom, pessoal, como vocês já viram no título do vídeo, a gente vai testar essa máscara aqui da Rica, mas ela é uma máscara para cabelo. Geralmente, a gente encontra essas máscaras da Rica na versão para face e eu achei bem interessante essa versão aqui de cabelo. Então, esse produto, para a gente falar rapidamente, ele custou R$ 9,90, que é um preço bom. Ele é uma máscara de tratamento para cabelos e mais a toca. Então, aqui em cima vem o produto com o tratamento e aqui embaixo vem uma toca. Vem 30 gramas de produto, ó. A validade desse produto aqui vai até novembro de 2021, então tem uma boa validade. Eu já comprei ele um tempinho e resolvi fazer hoje, então, essa hidratação no meu cabelo. E essa versão que eu comprei, ela é de carvão e gengibre, tá? O que mais que eu tenho para falar? O que a Rica fala sobre esse produto? Que ele é um detox fortalecedor para o cabelo, ele vai para todos os tipos de cabelo, desintoxica e refresca o couro cabeludo, ação revigorante e fortalece os fios, sem silicone, óleo mineral e parabenos. Essas informações vêm aqui embaixo, tá? Ele vem em duas partes que a gente vai mostrar aí destacando cada uma. E a Rica ainda fala assim, o que toda Rica Lover quer saber? Com ingredientes naturais, as máscaras de tratamento para cabelos rica, são livres de silicone, óleo mineral, sulfato e parabenos. Dermatologicamente testado, obviamente, tá? E aqui ainda vem mais uma informação do couro cabeludo, que fala assim, cabelo saudável é tudo, mas como é complicado fazer um tratamento de salão em casa? Às vezes temos a máscara, falta a touca própria e temos que improvisar ou ficar esperando no chuveiro. Quem aí já não usa a sacola de supermercado na cabeça, né? Levanta a mão. Pensando nisso, Rica traz Spice Girls, uma máscara detox fortalecedora para os cabelos em dose única. Então, é para usar uma única vez, tá? Junto com a touca especial que ajuda a potencializar a ação do tratamento. A máscara de tratamento Rica, com carvão e gengibre, é ideal para desintoxicar os fios e limpar o couro cabeludo. Sua textura é leve e refrescante, oferece uma ação revigorante para os cabelos fortes e saudáveis. Topa um momento detox? Então, tá. E aí, aqui vem a instrução. Esses foram os primeiros passos com as informações do produto. Então, o que que mostra aqui, ó? Vem até o desenhinho que eu achei bem caprichado aí, da Rica, né? Fala aqui, o tópico 1. Após lavar os cabelos com shampoo, aplique a máscara nos cabelos úmidos, massageando da raiz até as pontas. Já lavei meu cabelo, já tomei banho, então, já tá pronta para usar. 2. Coloque a touca e remova o protetor do adesivo para colocar, ajustar a cabeça, massageie a touca suavemente por cima, tá? Então, isso. Depois, aqui no terceiro passo, deixe a máscara agir de 10 a 15 minutos. Dica, aproveite esse momento para relaxar, fazer selfies divertidas para compartilhar seu momento, o hashtag, momento rica. E o quarto passo aqui, enxágue-a abundantemente e finalize do seu jeito. Então, tá? Então, a gente já tá, já tô com meu cabelo lavado, já tá pronto e a gente vai fazer a aplicação. Então, vou tirar essa minha touca aqui, vou dar uma escovadinha com esse pente mesmo, tá? Já lavei ele com shampoo e condicionador também, tá? Tá? Então, ok, trabalho de casa feito. E agora, a gente vai vir aqui para o primeiro passo. Ó, então, a gente, o certo é destacar aqui. O primeiro passo é usar o produto que tá aqui dentro. Ai, como vocês sabem que eu não tenho muita... Aqui, ó, abra aqui. Ó, isso é inteligente. Quem faz esses produtos que tem as dicas, assim, do passo a passo, é porque foi desenvolvido por pessoas inteligentes. Ó, então, esse aqui é o produto. Ele não é branco totalmente, ele é um cinza clarinho, tá, gente? Então, como fala para aplicar na raiz, já vou colocando aqui, tá? Por todo o cabelo. Ai, tomara que não suje a minha blusa. O cheirinho, sei. Vamos ver, vamos aplicar o produto primeiro, calma. Não vamos ser perus para morrer de véspera, né? Então, ó, na véspera. Vamos aplicar, isso que é para aplicar em todo o cabelo. Tá, ele tem um cheiro, assim, forte, tá? Um cheiro de... Ai, não sei, parece um... Ele tem um... Ai, como é que eu vou explicar para vocês? Não é plástico. Um cheiro parecido com o plástico, mas é mais agradável. Mas ele tem um cheirinho, assim, que eu não sei. Vamos ver depois, né, se isso muda. Vamos aplicar aqui todo o comprimento. Vamos aplicar aqui em cima. Tá saindo muito cabelo do meu cabelo. Nossa Senhora! Tá saindo muito cabelo do meu cabelo. É bom, né? Tá saindo muito cabelo da minha cabeça, né? Ó, mas vem bastante produto. Ó. Bastante produto. E aí, é bom a gente fazer uma massagem, não usar a unha, né? Usar a ponta dos dedos. Vamos massagear isso aqui. E vamos aplicando. Ó. Gente, como eu tô perdendo cabelo, que vocês aí do outro lado... Achei que tinha parado essa minha fase de perder cabelo. Mas que nada. Perdendo bastante cabelo. Ó, então aqui, eu basicamente usei já as 30 gramas do produto. Meu cabelo é um cabelo médio, tá? Ó. Já minha irmã Bru Bru, que tem mais cabelo do que eu. Não sei se só uma aplicação daria pra ela. Num cabelo curto, dá tranquilamente, tá? Agora, num cabelo médio, mais volumoso. Aí, eu já tenho as minhas ressalvas aí. Tá? Tô tirando o cabelo que tá saindo, mas não o produto. O produto eu vou devolver, tá? Ó. O produto veio, eu devolvo pro cabelo. Vamos usar tudo isso. Tá? O bom já é fazer quando tá saindo o banho, né? Mas aí, pra mim, filmar pra vocês e tudo mais. Então, passei bem na raiz, passei bem nas pontas. Ó. Peguei uma presilha. Ui! Sai daí. Acontece. Ó. Vou prender aqui. Ok. Vamos para o segundo passo. Tem que tirar um pouco do creme, porque senão a mão fica resbalando, né? Ó. O segundo passo, que é a touca, rasgue aqui. Ó. Que mara. Ai, menina. Não rasga, porque eu tô com creme na mão. Ai, que doida. Ó. Mas, peraí, vai sair. Ó. Então, a touca é assim. Vem escrito rica, vem uns bichinhos, parará. Então, o negócio é botar a touca aqui. Acho que tô fazendo certo, tá? Tá? Mas vamos tirar esse... Ui! Esse prendedor. Vamos deixar só a touca. Ó. Tirei a touca. Tinha um lacre aqui. Ai, eu acho que isso aqui é pra fechar, menina. É isso? Tá vendo? Deixa eu ver como é que é esse lacre aqui. Ah, o lacre é pra fechar. Ai, que ignorância. Ah, tem que puxar pra trás. Tá? Mas eu já tirei tudo fora. Mas nós vamos aproveitar. Vou botar a rica bonitinho pra nós tirar foto. Vamos, né? Então, tá. Então, tá. E agora a gente vai ficar de 10 a 15 minutos com esse produto. E depois eu venho pra mostrar o resultado pra vocês. Fácil, né? Bem facinho a aplicação. A touca é grossa. Ela não é fina. A touca é bem grossinha. Então, não tem perigo da touca rasgar, tá? Porque aí ele tem esse lacrezinho aqui pra apertar. Então, daqui a 10, 15 minutos eu volto e mostro o resultado pra vocês. Combinado? Não sai daí. Ó, então já se passou uma hora. Deixei no cabelo. E agora eu vou retirar. A vantagem dessa touca aqui que eu posso dizer pra vocês é que não escorre o produto. Não escorre, então, o cabelo aqui atrás. Fica bem direitinho. E também, eu já falei anteriormente, mas reforçar que essa touca é bem grossa. Então, ela é boa pra fazer a máscara e hidratação. Então, agora eu vou retirar o produto, vou secar o cabelo e já mostro o resultado pra vocês da máscara. Não sai daí e confere junto comigo. Antes de secar o cabelo, eu já enxaguei, tá? Eu só queria falar que eu tinha falado que o cheiro não era bom. Quando eu fiz a aplicação do produto, eu não gostei do cheiro. Daí, agora eu fui enxaguar ele e aí o cheirinho ficou muito agradável, ficou bem gostoso. Então, a primeira impressão, assim, no cheiro, parecia que tinha um cheiro de plástico. Mas depois, quando com água quente, assim, que tu vai retirar o produto, ele fica com um cheiro bem agradável, bem gostoso. Agora, eu vou secar bem esse cabelo e mostrar o resultado pra vocês. Bom, gente, então eu sequei o cabelo aí, vocês viram, né? E eu posso te dizer que eu fiquei muito, mas muito feliz com o resultado. Sério, essa máscara é muito boa. Sabe que ela tá precisando ir pra um evento, pra uma reunião, alguma coisa? Vai lá e usa essa máscara. E olha como o cabelo fica bonito, meu cabelo ficou encorpado, tá sedoso. Eu falei pra vocês do cheiro, né? Nossa, agora eu secando o cabelo, ficou um cheiro bem gostoso, bem agradável. Ó, meu cabelo é outro agora, tá? Ele pegou corpo, ele tá bem bonito, ele tá bem brilhoso. Então, assim, ó, eu me apaixonei, com certeza, pelo menos usar uma vez por mês aí. R$9,90 compensa todo esse resultado. E o principal de tudo, eu acho que o segredo dessa máscara é... Tu ter um evento, alguma coisinha, ele vai solucionar o teu cabelo. Principalmente, no meu caso, que não cuido tão bem quanto eu deveria do meu cabelo. Ele dá um truquezinho, ó, parece até que eu fiz uma escova. Olha aqui, gente. Parece até que eu fui no salão fazer uma escova, meu cabelo é outro. Então, nossa, super aprovado o resultado aí. Se vocês já testaram esse produto, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Nossa, eu tô simplesmente apaixonada. Gente, eu não tava levando fé, tá? Deixa eu ver aqui atrás, deixa eu mostrar pra vocês. Eu, sinceramente, quando eu fui aplicar, que eu vi o cheirinho da máscara, eu fiquei meio pé atrás. Mas depois, agora com a finalização, eu não preciso nem passar óleo aqui nesse cabelo. Tá? Eu vou ficar com ele assim mesmo. Olha, ficou armadinho, ficou bonito. Então, adorei. Espero que vocês tenham gostado aí dessa dica. É um SOS aí pra cabelos danificados barra mal cuidados. Acho que é uma solução prática aí pro nosso dia a dia. Um super beijo. Fiquem com Deus. Compartilhem com as amigas que gostam de produtinhos aqui para cabelo. Fiquei super satisfeita com o resultado. Nossa, até parece que eu tenho um cabelão agora. Gente, quem me acompanha aqui nos vídeos sabe como é que é o meu cabelo. E olha só. Parece que eu fiquei com cabelo de... De atriz, ó. Jura? Que louca! Se inscreve no canal se não é inscrito. Compartilha com as amigas. E agora eu fui. Até o próximo vídeo. Tchau!